Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente. Eu com a camisetinha do Pernalonga, hein? Olha que situação. Mas com a máscara do Palmeiras. Peço like pra vocês. Um abraço a todos, obrigado. Hoje tem resenha, hoje tem assunto pra caramba. Tem Deverson, tem o próprio Gustavo Gomes que nós vamos resenhar agora. E tem muito mais sobre o futebol do Palmeiras e o dia do Palmeiras. Solta a vinheta aí, Tito Zé. Quem é você? Bom, fim da novela nesse exato momento. Tô aqui, ó, pertinho, pertinho da Pompeia. Passei ali por perto do Allianz Parque. Depois eu vou ver se eu consigo filmar ali, se der, tá? E conversei com os amigos meus, fim da novela realmente. Agora é oficial, o Gustavo Gomes vai assinar o novo contrato com o Palmeiras. Pesou a vontade do jogador, é algo que a gente falou ontem, que o jogador tem que mandar no empresário. Não podemos ser refém nem de empresário e muito menos de jogador. O jogador quis ficar, bateu o pé e é assim que vai acontecer até 2024, eu acho. O Gustavo Gomes é nosso. Então, parabéns, Gustavo Gomes, por você ter feito essa escolha. Apesar de você ter me bloqueado no Instagram, eu gosto muito do seu futebol e eu tava muito sentido se você fosse embora. Mas, pra mim, o que importa realmente é a instituição Palmeiras. Se você quis ficar, ótimo. Seja bem-vindo novamente. Já treinou ontem com o time reserva. Então, provavelmente ele já assina o contrato hoje, porque é o que mais o clube quer pra colocá-lo no bid, pra ele que ele possa jogar as quartas de final, pra o time do Palmeiras. Então, Gustavo Gomes, sensacional. Ótima escolha, o clube é seu, a torcida é sua e muito obrigado por amar o Palmeiras da forma como você mostrou que você ama. Obrigadão, cara. Agora, sobre escalação do Palmeiras pra amanhã. Eu não acredito que o Vinha vá jogar, acredito que ele vai estar disponível pro Luxemburgo, porém, ele vai ficar mais um jogo fora. Acredito também que o Gomes não jogue amanhã. O nosso maior problema é o meio de campo, porque toda a torcida, como sempre, e a torcida sempre tem razão. Porque sempre que acontece alguma ventilação da torcida querendo X ou Y no jogador, acontece o pior, né? Porque parece que a comissão técnica e a própria diretoria não olha pra torcida. Só olha pra eles mesmos, achando que eles são os donos da razão e parece que faz de pirraça, né? Bruno Henrique é unanimidade, eu acho, na torcida do Palmeiras pra que saia do Palmeiras. Os meninos entram muito bem, sempre quando entram. Mas eu ainda acho que o Bruno Henrique vai começar jogando amanhã. Eu acredito que o Palmeiras vá ader. Marcos Rocha, que eu acho que jogou bem contra o Água Santa. Vitor Hugo e Felipe Melo. Diogo Barbosa, nós vamos, infelizmente, tê-lo ali. Aí eu acho que nós vamos continuar com a volância ali entre Bruno Henrique e Patrick. No meio campo, acredito eu que o Lucas Lima vai jogar. Na frente, não acredito que vai ter mudanças, a não ser o Luiz Adriano como titular. Que eu não acho que tá jogando bem também. Eu gostaria muito de ver um pouco mais de liberdade pro próprio William Bigode. Essa função do Luiz Adriano buscar jogo no meio de campo demonstra realmente que ele tá morrendo de fome ali no ataque. E tá tentando voltar pra achar alguma coisa. Porque a bola não chega nele, né? E vamos ter o Rony. Mais uma vez o Rony. E do outro lado, aí é uma incógnita também que a gente não sabe. Gostaria de ver o Gustavo Scarpa, cara. Tentando uma oportunidade aí. Eu iria com o Rony e o William Bigode, esquerda e direita, ao invés de centroavante, né? Fazer o quê? Tamo junto aí, gente. Temos notícias agora do Davidson. Vitória, vamos agir. Agora é sobre o Davidson. Palmeiras tem menos de 48 horas pra resolver essa situação, essa pendência. Se o Davidson vai pra China ou não. Porque a janela vai fechar dia 29. Fechando dia 29, caminhos fechados pro Davidson também. Nós vamos ter que aturá-lo no Palmeiras por mais um tempo. Que eu acho que é o que vai acontecer. Jogador birrento. Jogador que tá querendo mamar na teta do Palmeiras. Jogador que tá feliz com o salário que o Palmeiras ganha. Você acha que vai querer sair fora? Tá no país dele. Tá aí, ó. As custas do clube. Então, é complicado, né? Esse tipo de contrato me irrita profundamente. Deveria mudar alguma coisa aí nessa legislação futebolística aí. Porque essa autonomia que os jogadores têm, né? Mesmo não exercendo a sua profissão no clube, me irrita. Qualquer outro cidadão, funcionário de qualquer outra empresa, se não trabalhar, não recebe. Se não trabalhar, é mandado embora. E no Palmeiras, ou então no clube, no futebol, né? Com essa lei Pelé e em outras leis aí. A gente vê que o jogador sempre é respaldado. Até a tampa. Muitas vezes até processando o clube que ele exerceu a profissão dele. É uma palhaçada. Essa lei, literalmente, é uma palhaçada. O jogador não joga e ainda recebe. Por isso que é complicado. E deve realmente passar por uma reformulação. Essa lei que já é precária. e muito antiga já, né? Eu acho que devemos bater o pé em relação a isso daí. Tudo errado. Tamo junto. Até a noite, 8 horas da noite. Resenha, futebol, debate no MVVC. Tamo junto.